Então, que aí é um negócio completamente, assim, quase que um quebra-cabeça mesmo. Então, você está subindo na escala dos esquemas de possibilidade e, portanto, subindo na escala da compreensão da língua. Por isso que nos dois cronogramas da formação, você vai primeiro para a prosa e depois para a poesia e depois para o latim. Porque o latim acaba sendo o teste de fogo não só da sua inteligência. E aí eu vou introduzir a parte que eu queria que vocês comentassem. Mas um exercício de humildade. O que é impressionante. As 36 aulas do curso de latim do Rafael Falcão, assim, eu faço Muay Thai. Terminar uma aula de latim quando eu ia corrigir meu exercício doía muito mais do que levar um diretão na cara. Doía muito. Mas eu estou vivo e a prova que funciona é porque dói. Porque é na tensão e na tenacidade que os materiais ganham a sua força. Assim também é a nossa inteligência. E aí você vê que você não é isso tudo, que você ainda tem que saber muito mais. A quantidade, o quanto de paciência, de atenção, de perseverança que aquilo requer. Então é um treinamento moral. É uma academia moral, digamos assim. É uma ginástica moral de virtude que você faz ali estudando o latim. Quebrando a cabeça mesmo. Porque quebra a cabeça, cara. Não vem na hora. Você não entende fácil. Tem coisas, mesmo em um dicionário, mesmo você sabendo em que caso está. Mesmo você vendo a desinência, você não consegue dizer o que que é. A sua inteligência não acessa. Então ela vai saindo de uma forma obtusa para uma forma aguda. Porque é a forma aguda que penetra. Então eu queria que vocês comentassem isso daí. Pode falar, Fábio. É, Caio. Isso aí que o senhor falou tem a ver com a parte que a gente pode chamar de... A parte do treinamento das virtudes no estudo. Dentro de todo o estudo. Então eu achei bem interessante a sua comparação aí com o Muay Thai. É isso mesmo. A gente percebe a nossa insuficiência, nossas fraquezas, etc. Uma coisa que geralmente é pouco percebida é que uma das formas da soberba, talvez a forma mais perigosa da soberba, não é aquela daquele sujeito que se acha muita coisa. Mas é aquela do sujeito que se contenta com a mediocridade, né? O sujeito se contenta com a mediocridade e aí vem alguém e diz, não, você pode e deve melhorar. Aí ele diz, não, eu não preciso melhorar. Tá bom assim? Então, o que que esse sujeito tá fazendo? Ele tá sendo soberbo. Ele tá sendo soberbo de um jeito que, à primeira vista, pode até... Pode até revestir, né? Uma aura de humildade, né? Ah, não, ele é humilde, né? Não, ele é humilde. Pra ele, assim... Ele não quer aprender latim porque é muito difícil. Ele sabe que ele não consegue, né? Então, o cara pode até passar por humilde. Mas se a gente for fazer... Se a gente for analisar bem a situação, né? A situação vital do sujeito, né? É profundamente soberbo, né? Por quê? Porque ele não fez o esforço, né? Que é o que o Caio falou no começo da nossa conversa, né? Ele tá do lado de fora, né? E ele fala, não preciso disso. Então, qual que é a tecla SAP, né? A tecla SAP não existe mais, né? Mas qual é a legenda? A legenda é... Eu sou autossuficiente, né? Quer dizer, o que eu acho, o que eu penso do mundo, o que eu sei já do mundo, me basta. Basta para mim, né? Então, veja, isso aí é uma coisa... Essa é uma postura muito difícil de ser vencida, né? Muito difícil de ser vencida porque ela... 99% dos casos, ela, inclusive, não é identificada como soberba. Então, não sendo identificada como soberba, ela passa batido, né? E pode passar por humildade, né? E isso atrapalha demais nesse processo. Então, a outra parte do que o senhor falou, Caio, também... Também eu faço aqui um breve comentário, que é o seguinte. Não há uma separação estanque, né? Retomando aqui o que eu disse com apoio ali no livro do professor Olavo. Não há uma separação estanque entre as formas de discurso, né? Entre o discurso poético, o discurso retórico, o discurso dialético e o analítico. Quer dizer, todos esses discursos, eles influem uns sobre os outros, né? Quando você chega no nível da analítica, qual que é o seu trabalho? O seu trabalho é ter a inteligência aguçada o suficiente para enxergar distinções nas coisas. Uma inteligência obtusa, o que ela faz? Novamente, eu estou usando aqui uma linguagem figurada, pessoal. Eu não estou fazendo isso de maneira inadvertida. Eu estou fazendo isso de maneira intencional. Quando ela tem uma inteligência obtusa, ela é incapaz de penetrar, ela é incapaz de cortar as camadas profundas da realidade. Então, o sujeito que ele tem uma inteligência obtusa, como que ele encara a realidade? Ele encara coisas que têm nuances, coisas que comportam distinções cada vez mais sutis. Ele encara tudo isso como um bloco monolítico, né? Então, veja, para que ele seja capaz de fazer essas distinções de encarar esses níveis profundos da realidade, uma boa escola de treinamento para fazer isso é justamente ali na base, na poesia e no latim, né? Na poesia, como o Caio deu aqui vários exemplos, né? O bom poeta, o bom artista, ele constrói todos os detalhes da sua obra com um propósito, né? Ele inclui cada elemento dentro da sua obra com um propósito que vai servir ao bem e à beleza do todo, né? Aliás, é isso que distingue o bom artista do mau artista, né? Para o bom artista não há detalhes supérfluos. Quer dizer, isso é uma escola para você... Isso é uma escola para, lá na frente, no discurso analítico, você ser capaz de encarar a realidade, de fazer as distinções que a realidade realmente comporta. E o latim, ele ajuda muito nisso. Por quê? Porque as distinções, elas são dadas de bandeja, tanto pela flexão de casos, quanto pelas formas pelas quais o período é construído. Então, por exemplo, em latim, isso é outra coisa que é muito interessante. Voltando um pouco atrás, em português, é muito difícil você ensinar para um estudante a diferença entre orações coordenadas e uma oração subordinada. Muito difícil você explicar isso em português. Geralmente, o que se faz? Geralmente, o professor de português que não sabe latim, ele decora alguns exemplos e explica para o aluno, mas ele mesmo não sabe direito. E aí, ele fala para o aluno, decora esses exemplos, reproduza isso na prova, eu te passo de ano, né? Mas isso aí não é importante. E, inclusive, uma vez que o latim não é mais estudado, a análise sintática, ela meio que caiu em desgraça, né? Então, quando você vai para o Enem, é muito raro você ver no Enem uma pergunta de análise sintática. Geralmente, eles dão, em português, no Enem, questões que eles chamam Ah, a nossa questão é de interpretação de texto. Só que eu sou muito discurso... A última questão de análise sintática mais séria, eu fui ver isso. A última questão de análise sintática um pouco mais séria que o Enem trabalhou foi em 2011. O resto foi só leserinha, assim, que parecia ser mais ortografia do que a sintaxe. Pois é, e, inclusive, Caio, bom, já que o senhor olhou para essas provas, eu vou falar uma coisa, né? E quero ver se o senhor concorda comigo. Quando o Enem dá questões que eles dizem Ah, é interpretação de texto, né? Sei lá, eu sempre olho para aquilo e penso Essa é uma interpretação de texto bem... Bem lato-senso, em sentido bem amplo, porque o que se está pedindo e se está fazendo não é uma real interpretação de texto, né? O senhor também tem essa impressão? É, porque toda a educação... Educação, entre aspas, que nós temos hoje escolar é um grande jogo de cartas marcadas considerando os interesses dominantes políticos, né? E aí, quando você vai para a prova a prova é só o seguinte, só para saber se você está entendendo quais são as cartas marcadas do jogo mesmo porque você só pode entrar na universidade se você estiver ali marcando a opção da carta marcada bem bonitinha para depois você chegar na universidade e você ir para um nível 2 de jogo de cartas marcadas que é para destruir a sua inteligência de uma vez. Então, assim, é um caminho rumo a um abismo a nossa educação formal. Então, a gente tem que fazer a coisa por fora mesmo a nossa iniciativa aqui de botar um estudo com latim com prosa, com poesia é exatamente essa e a gente insiste na linguagem por todas as razões que já foram apontadas nós insistimos na linguagem como o mecanismo de reconstrução da inteligência e da percepção da realidade. E aí, antes de nós abrirmos para perguntas eu gostaria de apontar, portanto mais uma razão que eu encaro como muito boa para o estudo do latim que toca um pouco com a questão da etimologia que é o seguinte quem viu Resgatando e quem assistiu a minha palestra porque os humanos estão acabando já sabem de qual é salteado o que eu vou falar agora. A língua ela tem uma estrutura para simplificar é signo, significado e referente vou tratar nesses três termos para simplificar signo é quando você vê a palavra vaca é a palavra quando você bota vaca no dicionário você vai ter o significado de vaca agora o referente de vaca vai depender da vaca a qual nós nos estivermos nos referindo então se eu falo da vaca malhada que o seu Zé possui no seu curral lá no engenho de Pilar então eu estou falando uma vaca bem específica o referente desse signo vaca é a vaca do seu Zé malhada lá no engenho do Pilar agora quando você trabalha quando você é educado e você aprende a linguagem na perspectiva paulo freiriana todas as palavras em português elas ganham significação revolucionária para você por quê? porque todas as palavras todos os significados e toda a estrutura da língua ela é ensinada como sendo uma fonte de opressão então se você tem estruturas periódicas se você tem períodos arrojados se você tem vocabulário um pouco mais erudito isso é porque a burguesia e portanto a nobreza a aristocracia seja lá qual for no caso aqui burguesia ela precisa disso daí para manter a sua iluminação então daí porque o Paulo Freire lá em Angicos ele fez um negócio do tijolo e aí quando ele falava eu lembrei eu lembrei do tijolo agora lembrei do exemplo do tijolo é quando ele falava isso é muito covarde quando ele falava olha o que o Paulo Freire fazia ele vai apresentar ele corrompe os três é impressionante ele corrompe os três o signo o significado e o referente como é que ele corrompe o signo porque quando ele fala lá do tijolo ele manda os alunos irem ao quadro escrever tijolo e sair tigolo tigolo primeiro qual o problema disso? nenhum porque no fim das contas todos não estão falando do mesmo objeto então só porque a grafia está distinta o objeto não é o mesmo então todos acessam o referente ok então a grafia do referente não importa e aí qual a sua experiência com o tigolo ou seja ele vai trabalhar esse referente e vai ver o significado emocional que a pessoa tem daquele tijolo que aí se eu fosse explicar mesmo aqui entraríamos em termos de significante mas enfim vamos ficar só no significado vamos chamar esse significado pessoal de significado emocional então qual a sua relação com o tijolo não é porque eu já construí muita casa na minha vida e o Paulo Freire fazia o seguinte você já parou pra pensar que você construiu muitas casas pra muitas pessoas e você não tem a sua casa própria que o tijolo na sua mão ele sempre é um instrumento pra que você sirva o outro com esse tijolo olha que coisa então ele 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 isso veio sendo desenvolvido depois na teoria crítica e você sabe muito mais disso do que eu Fábio até pela sua experiência dentro da universidade e pelo curso que você tem aqui no instituto então as pessoas elas passam a raciocinar a linguagem sempre numa clave de dominação então hoje a gente tá num nível que o sujeito você fala pra ele vaca ele olha pra essa marcação de feminino no final da palavra e ele sente ódio porque o certo é que fosse vax tipo com x porque quando ele olha pra vaca pro signo vaca ele olha através daquele a ele acessa na mente dele é logo disparado né toda uma cadeia de ilusões do seguinte sentido a a vaca na verdade ela é uma construção social da mesma forma que menina é que mulher é então assim o sujeito ele não consegue enxergar ele não consegue acessar as coisas lembre-se do que lembre-se do que o Fábio falou que a inteligência é discursiva ele não consegue acionar nada na realidade se não pela linguagem e por essa linguagem que foi incultida a inteligência dele então ele não é uma viseira mesmo o sujeito empaca viseira é aquele negócio que o burro usa aqui do lado tá tô falando da viseira de moto não gente aí quando ele vê alguma coisa além da viseira ele se alarma e ele para ele não anda mais ele não penetra mais aquilo por isso que se chama que o sujeito fica burro porque ele não o burro ele a característica dele é empacar diante de algo que ele que o atemoriza ou seja que ele não conhece que tá além da viseira então quando você vai pro latim quando você vai assim incrementar o seu vocabulário do português a partir de toda a consciência que você tem de que algumas palavras vieram do latim você tá acessando todo um tesouro de significados que tão ligados primeiro a nossa tradição cultural que é a tradição românica a nossa língua mãe que a nossa língua é uma língua românica o português e você tá ali discutindo a linguagem nos termos do do Júlio César do Cícero do Félio do do Catão e que depois e foi exatamente nesses termos que discutiu Camões Bocage com Ouvir com Virgílio e todos os outros que eu citei e aí você entra nessa tradição você você recebe você recebe o passe pra você participar dessa festa usando uma uma imagem mais populares então eu acredito que essa razão semântica é fundamental pra o estudo do latim e aí pra terminar e passar pro Felipe e depois pro Fábio comentar pra ver se ele concorda comigo aí ficou o apelo será que uma pessoa educada com o latim com a inteligência forjada na bigorna do latim porque é uma bigorna mesmo tá é um trabalho de ferreiro aquilo ali será que ela cai em coisas e aí você foi desde criança será que ela cai em ideologia de gênero será que ela cai em armadilhas linguísticas dessa natureza maligna será que ela cai em fake news e dissonância cognitiva será que ela cai nisso quando a inteligência dela foi equipada com isso daí bem aí eu peço que o Felipe comente depois o Fábio e aí vamos então para as perguntas é